Fala pessoal, aqui é o Lucas do Altarial de Alta Me convidar para o bomão da Alta Fácil Final Zero Que vai ocorrer agora dia 4 de fevereiro A gente vai fazer o maior bomão do Brasil Serão 2 jogos de 20 dezenas E 1 jogo de 19 dezenas Vem aqui dar uma olhada na probabilidade desse jogo de 20 dezenas Quando você faz a aposta simples da Alta Fácil De 15 números Se a probabilidade de estar o prêmio principal é essa aqui 1 em mais de 3 milhões Com esses mesmos Joguinho de 15 números A probabilidade de estar 14 pontos É 1 em 21.792 Com esse mesmo jogo Se a probabilidade de estar só 13 pontos É 1 em 692 Quando você joga 20 números no Alto Fácil A probabilidade de acertar 15 pontos O prêmio principal é 1 em 211 Ou seja É 3 vezes mais fácil Tu ganhar o prêmio principal do Alto Fácil Jogando 20 dezenas Do que ganhar só 13 pontos Por exemplo, no jogo de 15 números Outra curiosidade Quando você joga 15 números na Mega Sena Sua probabilidade de acertar a Mega Sena É 1 em 10.013 Com esses mesmos 15 números Lembrando que a aposta máxima da Mega Sena É 15 números Sua probabilidade de acertar a Quina É 1 em 370 Mostrando que Você ganhar o prêmio principal do Alto Fácil Em jogo de 20 números É mais fácil do que, por exemplo, ganhar uma quina No jogo de 15 números na Mega Sena No qual a gente acertou na Mega da Virada Outra curiosidade para esse balde ser sensacional Quando você acerta só 13 Vou nem por 14, 15 Não, vou só por 13 Só 13 pontos Você tira isso aqui Nesse balde que a gente faz aqui Que é para 25 cotas Você tira quase 40% do seu investimento Acertando só 13 pontos Quando você acerta 14 Lembrando que aqui eu estimei um valor de R$1.900 para 14 pontos Pode variar tanto para mais ou para menos Mas eu estimei um valor para você, cliente, não ficar sem a informação Você recupera E ainda ganha um pouco Enquanto você joga 15 pontos Lembra aqui que o prêmio era só R$4 milhões? Aumentou quase R$250 mil Só por ser um balão de R$20, R$10, R$10, que ele paga mais Isso mostra O porquê desse balão é sensacional Agora está estranho, né? Falando só coisa boa Agora vem a parte ruim Um balão desse, se você for fazer sozinho Ele custa R$38.760 Só que aqui na loteria Aldeota Você consegue participar pagando R$2.093 São 25 cotas Está aqui as dezenas Vai ser registrado amanhã Bolão 1 Vai ser dois deles Outros dezenas do outro bolão aqui E também eles fazem um valor de 19 dezenas Que são 26 cotas Valor de R$500 Se você já é atendido por alguém Contata a pessoa no WhatsApp Porque ela vai separar o balão para você Se você não é ainda Contata aqui um dos WhatsApps da loja aqui Tanto esse 981-750-555 Ou 3104-5050 Para participar Vem para o Rei do Balão Sua sorte vai mudar Vem para o Rei do Balão 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 Vem para o Rei do Balão